Sexta de mistérios, vamos lá. Começou? Fala família, tudo ok? Todos os dias lemos sobre pessoas que desaparecem. Essas pessoas são encontradas geralmente após um grande período de tempo, algumas vivas, outras mortas. No entanto, às vezes, também nos deparamos com histórias infelizes de pessoas que nunca são encontradas. Seus culpados podem estar andando livremente entre nós. Quem vos fala é Rick, e esse é o canal Verdadeiramente. Pra quem não é inscrito, sabe que eu trago vídeo todas as semanas, duas vezes por semana. E no dia de sexta-feira, eu trago vídeo de casos criminais, crimes reais, no quadro Sexta de Mistérios. Se você se interessa por esse tipo de assunto, por esse tipo de abordagem, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente, e deixe seu like. Ativa o sininho de notificações e clica lá em todas, assim, sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar que eu postei um vídeo. Vamos pro vídeo de hoje? Então, solta o vídeo. Infeliz para sempre, mas por quanto tempo? Susan Osborne, uma mulher de 42 anos, teve dois filhos. Ambos de seus dois relacionamentos anteriores, ela compartilhou a custódia de seu filho de 14 anos, Evan. Ambos viveram com Jerry Osborne, seu atual marido, do terceiro relacionamento, por 4 anos. Jerry era um veterano da Força Aérea, e Susan estava perdidamente apaixonada por ele. Com apenas alguns meses de namoro, ela ligou para sua melhor amiga, Olian Artfield, para contar a ela uma notícia maravilhosa, que ela iria se casar com o Jerry. Ele era um bom homem, que não protegia apenas Susan, mas também seus filhos. Ele queria muito que ela levasse uma vida maravilhosa ao lado dele. Susan até largou o emprego para ser esposa e mãe em tempo integral. Resumidamente, sua vida em Rottville, Alabama, foi nada menos que um conto de fadas. No entanto, este conto de fadas durou apenas um curto período de tempo. Um dia, Susan e Evan desapareceram da face da terra. A dupla mãe e filho saiu com alguém? Eles estão mesmo vivos? Querida Susan, responda os meus textos. O caso de Susan e seu filho não foi relatado até 29 de junho de 2017. Sua mãe, Linda Aklan, que não conseguia falar com Susan durante dois meses, decidiu fazer algo por conta própria sobre o seu desaparecimento. Sua última visita ao Alabama foi no dia das mães. Foi um dia maravilhosamente feliz para as duas, mas Linda não sabia que poderia ser seu último dia juntas. Susan nunca deixou de falar com sua mãe por mais de dois dias. Mas, dessa vez, os dias continuaram aumentando. Linda não sabia como falar com Jerry, pois só encontrou ele poucas vezes quando estava com Susan. Ela morava no Texas. Para ela, Jerry parecia ser uma ótima opção para Susan. Ela confiou na escolha de sua filha e pensou que Susan estava vivendo uma vida de casada feliz. Infelizmente, Linda não foi à polícia. Considerando que Susan era uma pessoa privada, Linda não tinha certeza que Susan apreciaria, aprovaria o envolvimento da polícia ou não. Ela pensou que Susan, quando aparecesse do nada, talvez não ia gostar que a mãe chamou a polícia para procurá-la. Linda até afirmou que escreveu uma carta para Susan, que voltou marcado como não entregue. Ao mesmo tempo, Susan parou de responder a sua melhor amiga, que ela ligou outras vezes, para falar do casamento. Isso era novo e, ao mesmo tempo, estranho para os amigos familiares de Susan, porque ela mantinha contato constante com amigas e familiares. Após o Memorial Day, feriado americano, a amiga de Susan, Tolley, se mudou do Alabama para o sul da Flórida. Ela inicialmente suspeitou que era o ressentimento de Susan em relação a ela se mudar e ir para outro estado, que fez com que Susan parasse de responder suas ligações e mensagens de texto. No entanto, Ollian também não conseguiu falar com o telefone de Eva. Até então, ela sabia que algo estava errado. Ela entrou em contato com Linda também. Consequentemente, a mãe, ansiosa, finalmente ligou para a polícia para pedir que procurasse sua filha. Jerry estava envolvido. A polícia chegou ao endereço que Susan morava com Jerry. Eles bateram na porta e ficaram surpresos por Jerry estar fazendo a limpeza completa na casa. Quando perguntaram por Susan, ele disse aos policiais que um homem veio buscá-la no dia do feriado, no dia do Memorial Day. Susan e Eva tinham saído com ele um dia. Segundo ele, ela voltou novamente um dia depois para levar alguns móveis e alguns objetos de casa. Jerry alegou que ela estava traindo ele com esse homem. A questão, porém, é que Susan tinha um carro e a havia deixado para trás. Ela também tem outro filho, como eu mencionei. Família, esse filho deve estar seguro e protegido. Por motivo de privacidade, deve permanecer sem nome. As declarações de Jerry não bateram. Portanto, a polícia voltou no outro dia com um mandado de busca. Traços de sangue encontrados na casa de Jerry. A parte surpreendente de família foi que Jerry havia reformado a casa toda, inteira, em dois meses. Desde a colocação de vários tapetes e pisos, até a pintura da casa inteira, por dentro e por fora. Mudou pisos, azulejos do banheiro e cozinha. Trocou pia, vaso sanitário, tudo. Ele reformou a casa toda, inteira. Ele tinha até queimado os móveis velhos em seu quintal. Não, ele não doou os móveis, os objetos de casa. Ele queimou tudo no seu quintal. Os vizinhos mencionaram como o céu estava tomado por fumaça preta, fumaça escura e aroma de plástico queimado. A casa, que agora estava como nova, tinha pouca chance de agora fornecer qualquer evidência relacionada a Susan e Evan. A única maneira da polícia conseguir alguma pista era com o limonol, que é usado para revelar qualquer vestígio de sangue invisível a olho nu. Como esperado, cerca de 20 vestígios de sangue foram encontrados na cozinha, na parte da lavanderia e banheiros de visita. No entanto, após meses de testes, os resultados não poderiam provar que o sangue era de Susan ou Evan. Jerry até havia trocado todas as câmeras do circuito de segurança no início de junho. Família não havia como entender o mistério por trás do desaparecimento de Susan e Evan. No entanto, Jerry ainda era um suspeito. Se Jerry estava envolvido no desaparecimento de sua esposa e enteado, a pergunta é, qual poderia ser o motivo? A revelação da realidade sombria do marido Assim como qualquer outra pessoa, Susan confiava em sua melhor amiga. Sempre que tinha preocupação, ela sempre pedia opinião e conselho para ela. Durante a investigação, Ollian apresentou algumas revelações insanas que Susan havia compartilhado com ela. Tudo começou com Ollian recebendo um e-mail intitulado Não mencionar isso em texto. Segundo ela, Susan sempre falava e viu a voz, porque Jerry havia se tornado altamente controlador. Ela se comunicava por e-mail para que ele não suspeitasse, mesmo se verificasse o telefone dela. De acordo com Ollian, Susan ficou desconfiada e começou a investigar seu marido, quando ele estava mentindo sobre fazer hora extra. E ela encontrou e-mails entre ele e outros homens. Isso mesmo, entre ele e outros homens. Seu número de telefone em um ponto estava listado em anúncio e ela sabia que as tatuagens eram dele. Em 2016, Susan enviou para Ollian uma captura, um print de tela de e-mail trocado entre Jerry e outro homem. Ela até encontrou um perfil criado em 2011. Ela sabia que era de Jerry por causa de suas tatuagens. O perfil era uma página de acompanhantes, boysscot.com. O anúncio dizia, abre aspas, O número de telefone mencionado também era de Jerry. Ele era um prostituto. Susan tinha começado a entender o passado do homem com quem ela se casou. Seria esse o motivo do seu desaparecimento? Mesmo depois disso, Susan disse a sua amiga que não planejava se separar. Ela supostamente conversou com Jerry depois que ele questionou a mudança em seu comportamento. Tudo parecia estar funcionando bem entre eles. Poderia ser apenas a maneira de Susan procurar o momento certo para escapar? Ninguém jamais poderia descobrir. Após essa divulgação, Oroli, sua amiga, uma coisa foi confirmada. Jerry e Susan não levaram vidas felizes. Onde quer que ela fosse, Jerry era o único a deixá-la naquele local, depois a ir buscá-la. Ela estava particularmente em negação e começou a agir paranoicamente, se existe realmente essa palavra. Os pais de Jerry revelaram que a ideia de reformar a casa era deles. Eles alegaram que antes de Susan sair de casa, antes de desaparecer, antes de separar do marido, ela pintou palavrões, palavras vulgares na parede e no chão da casa. Por isso, eles disseram a Jerry para começar de novo, para apagar qualquer coisa que eu lembrasse de Susan. As autoridades ainda estão ajudando a família a procurar Susan e Evan. Eles ainda não desistiram deste caso. Foram distribuídos panfletos com número de telefone para ajudar em todo o processo. Havia evidência de jogo sujo, de algo obscuro, de algo planejado, mas ainda não há sinal dos dois. Família, só podemos esperar que tenha uma boa notícia deste caso e outros mais como este. O que você achou desse caso, deixe seus comentários. Os comentários sempre é importante, engrandece o vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente, deixe seu like. E vou deixar aqui na descrição a playlist de vários cestos de mistérios, que tem um monte de vídeos. Dá para você maratonar, fique à vontade, você vai gostar, cada um melhor do que o outro. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família!